Boa tarde a todos, iniciamos agora a entrevista coletiva com o atleta Juliano, seguindo todos os protocolos de saúde, estão presentes na sala apenas o entrevistado e eu, Fael Marques, assessor de imprensa do Esporte Clube Pelotas. Pergunta do Vinícius Guerreiro do Diário Popular. Juliano, tu passou por conquistas e também pela campanha frustrada no gauchão dentro do Pelotas. O quanto a vitória contra o Novo Horizontino, na maneira que foi, pode marcar um novo momento em relação à confiança do clube? Foi uma partida muito difícil, uma partida que a gente, em primeiro momento, tinha um controle da partida, a gente sofreu dois gols e acabamos nos abalando, mas, com a força do nosso grupo, a gente conseguiu entrar, particularmente eu consegui entrar, mas meus companheiros conseguimos entrar no segundo tempo para reverter a situação. E a nossa campanha da Recopa e a campanha frustrada no gauchão foi um momento difícil, onde a equipe não encaixava, mas, agora é um outro campeonato, é outro objetivo, então a gente está focado nos nossos objetivos a zero hora. Pergunta do Rodrigo Oliveira, da Rádio Pelotense. Acredito que vocês fazem uma autoavaliação dos jogos e das atuações de vocês. No começo do campeonato, a chave era uma das mais fortes. Após os jogos, vocês ficam com esse sentimento de que realmente era tudo muito igual, ou que o Pelotas poderia ter feito uma campanha melhor e já estar classificado? Com certeza a gente sempre procura estar fazendo a melhor campanha possível, mas nós sabíamos que a chave era muito difícil, a gente tem ainda adversários muito qualificados e com certeza que a gente está indo bem, a gente está conseguindo a pontuação necessária para estar classificando, então sábado a gente tem mais um jogo importante para conseguir esse passo importante. Pergunta do Gustavo Lousada, da Rádio Universidade. Fora de casa, o Pelotas só marcou o gol contra o São Caetano naquela goleada. Por que o desempenho ofensivo do Pelotas nas outras partidas foi tão abaixo? No meu ponto de vista, o setor ofensivo não tem sido tão abaixo assim, né? É só a gente pegar os números e ver, mas acredito que a nossa maneira de jogar fora de casa também tem que ser um pouco melhorada, né? Ter uma avaliação melhor, mas acredito que agora no sábado a gente vai entrar com foco e determinação para poder vencer e fazer gols. Pergunta do Sidney Cueixo, da Rádio Tupansi. Vejo que você foi peça fundamental na virada diante do Novo Horizontino. Você que está no grupo, por que o time sofre um apagão quando toma gols? Ah, eu particularmente, né? Fico feliz por ter ajudado na partida contra o Novo Horizontino. Acredito também que o clube confia muito em mim, né? Foi assim que a gente teve um acordo para ter a nossa renovação, né? Quando foi feita. Então, acredito que a minha confiança está boa, a confiança do grupo também está muito boa e é agradecer também ao clube por estar me proporcionando esses momentos e é nesses momentos que o jogador grande cresce, né? Então, é importante para a gente e essa vitória foi incrível e eu acho que depois disso aí o clube e o grupo tiveram mais uma noção da competição. Pergunta do Rodrigo Oliveira, da Rádio Pelotense. O elenco do Pelotas é muito experiente. No time titular, a maioria dos jogadores é rodado. Isso dá mais confiança caso aconteça alguma adversidade e vocês tenham calma para seguir em busca do resultado? Eu acho que o nosso grupo, como eu já falei mais de uma vez aqui, ele é muito qualificado, né? Então, independente se a gente estiver perdendo, se a gente estiver ganhando, a gente tem sempre condições de virar, como aconteceu no final de semana passado, ou de administrar o placar, né? Acho que a nossa equipe é muito qualificada, é muito boa e muito experiente, né? Então, acho que esse problema de não ter calma e ser afoito para tentar resolver a partida em um lance, a gente não tem, não. Pergunta do Gustavo Lousada, da Rádio Universidade. O Marcelo é um jogador muito importante para o time, especialmente na construção ofensiva. Qual o tamanho da ausência desse jogador numa partida tão importante como a de sábado? O Marcelo está vivendo um momento muito incrível, né? É um jogador que está sendo importante para nós, né? Mas, com certeza vai fazer falta, mas eu deixo para o professor Ricardo aí resolver o problema que é não ter o Marcelo. Pergunta do Sidney Cueixo, da Rádio Tupansi. Na decisão e no jogo em Itajaí, vale tudo para passar os 90 minutos. Como administrar isso na necessidade de um ponto apenas? Acho que a nossa equipe, a gente sabe jogar fora de casa, né? É uma equipe bem sólida e a gente tem que ir com a mesma postura que a gente vai nos jogos, né? Então, a gente vai para vencer, vai para pontuar, né? Porque qualquer derrota já nos complica, praticamente nos elimina, né? Então, a gente está indo para vencer, para pontuar fora de casa e que com isso a gente possa estar classificando.